Olha só essa situação da Estrada da Madenorte, aqui no bairro Jardim Tropical, pertinho aqui do Praia da Marajó TV. Olha a realidade que os moradores têm que passar, gente. Situação complicada, infelizmente, a gente vive esse abandono aqui em breves. Muitas vias desse jeito e a gente vai conferir essa matéria completa agora. Tone de Leuza Barbosa é moradora aqui da Estrada da Madenorte, no bairro Jardim Tropical. Ela conhece bem essa realidade de abandono em que a comunidade passa. Tem muita gente que já caiu até pra cá. Se não fosse aí aqui, coisa do palanque, eles tinham caído pra cá, pra dentro. Como ela, todos os dias, centenas de moradores e pessoas que precisam transitar por esse local passam por essas situações, poças em vários locais, dificultando a vida das pessoas, principalmente de idosos e crianças. Veículos por aqui, é quase que impossível de trafegar. Quando chove, fica uma condição que a pessoa não tem condição mesmo de passar. A gente tem que jogar negócio de pau assim, aí o menino capina por aqui e joga, aí o pessoal começa a passar. Os moradores dessa via vivem o abandono bastante presente. Afinal, todos os dias a realidade é a mesma, mas ainda fica pior quando o período chuvoso se intensifica. A via fica completamente intrafegável, prejudicando a vida dos moradores e também quem precisa transitar pelo local. Já pensaram até em interditar a rua aqui? Já, já pensemos. Mas aí a gente tem coisa do povo, né? Porque é onde a pessoa fica passando, né? A gente não fizemos isso. Que situação nós temos que mostrar uma história como essa, dos moradores, pagadores de impostos, gente de bem, gente trabalhadora, não só que mora aí, mas que precisa transitar vivendo essa realidade. Olha só, um verdadeiro mingau aí. A gente tá falando de uma via que dá acesso a um posto de saúde, a própria via aí do posto de saúde tá intrafegável. Agora, quer participar junto com a gente? O WhatsApp tá na tela pra você fazer a sua denúncia. 992-485-291, aponte a câmera do seu celular, leitor de QR Code, ou lá na função do WhatsApp, aquele leitor lá do próprio WhatsApp, você já vem direto para o nosso WhatsApp, já participa junto com a gente, daqui a pouquinho eu trago mais participação dos nossos telespectadores através do nosso interativo.